Fala galerinha do canal Mil Milhas, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui numa corrida que é Movimenta Nereu Ramos Noturno A galera já se preparando pra logo dar a largada Vai ter duas categorias, de 5 e 10 km Os atletas já preparados pra logo mais dar a saída Cuidado quem tá na calçada aí, os atletas vão passar na saída Dá um pequeno agromeiro Então o pessoal cuida do celular ali, o pessoal vai sair tudo numa vez só Lembrando que é o chip que manda, não é quem sai na frente ou quem sai atrás Ok? Estamos rigorosamente dentro do tempo Aqui em Nereu Ramos Primeira corrida, corrida rústica de Nereu Ok? Tudo certo? Adilson Certo? Certo? Bora lá pessoal No 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 5 5 5 5 5 6 7 8 13 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 18 13 14 15 15 15 14 15 15 15 Bora, 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 segundo colocado do Movimento Danereu, é da Romero. A Academia M8 se apresentando na terceira posição, bora, bora, é Claudinho. Boa, Claudinho. 10K passa por fora, isso pessoal, cuidado aí. Os ciclistas dando aquele apoio, ciclistas que fazem parte da equipe jaraguense de ciclismo. E mais uma galera abrindo os metros finais. Em quarto colocado, suje ele. Bora, 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 bora. Parabéns. Michel fechando a quarta colocação. E o pessoal dos 10 passando aqui na nossa lateral. Palmas pessoal, incentivo. Parabéns. 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 Nereu Ramos fazendo bonito. Quinto colocado no Movimento Jaraguá nos 10K. É da S.P.F. Runner. Parabéns, Everton. Show de bola. Mais um M8 fechando a sua participação. Parabéns, Cauê. Um jovem atleta que já esteve também na corrida da Via Verde, da Night Race. Fechando a sua participação no 5K da S.P.F. Runner. Jonas. Boa, Jonas. Cuidado aí, pessoal, com o pessoal do 10. Pessoal do 10. O Lucas está um pouco estressado. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. 1,033, é isso aí. Vamos lá, força. E aí, mais um vencedor do 5K. Maurício, parabéns, parabéns. É isso aí. E vem o Espírito Pessoal do Pelação Pessoal. É isso aí. RP, 5K.V. Olha o Marco. Tudo aí, parabéns. 5K.V. Nesse apafamento não está fácil, não é? Não, eu estou aqui. E aí, a galera do 10 aí não está com moleza. Vamos puxar no asfalto. Estou vendo o fogo sair dos pés. É o fogo. E aqui, o que é o nome aí? É o nosso vereador, né? Bora lá, bora lá. E aí, o cara ali. Forçando do 5. Falco, Leandro. E mais um pessoal do 10 aí, que não quer moleza, não. 5 é pouco pra eles. Galera da M8 aí, em peso. M8, runners do nosso amigo, a Dilson aí. Bora lá comigo já. Isso aí, só mais 5. E o 5 termina aqui. Parabéns, parabéns. E aí, o Hernani puxando o pelotão do 10 aí. Bora lá, que é só mais 5. E mais um, mais um da SPF Runner. Antônio, parabéns. Sua amiga, 006. Chega lá, olha aí, meu irmão, bonito. 5, 5, 5. Agora, bicho, a primeira do 5 tanto. 5, 3, 3. Parabéns. E aí, o nosso... Ivete? É, deixa eu ver aqui, velho. Parabéns, qual foi o tempo aí? Oficial, oficial. Aí, porque ali... Ah, 22 e 14, ó. Ótimo, a Eliane. Nossa, veterana das estradas. E a galera do 10? Fogo! E aí, o sprint final. SPF, SPF peso aí. E a galera da M8 não quer moleza no 5. É 10, 10 pra valer. E aí, mais um. Mais um chegando, o Fábio. Mais um, a galera da SPF. A Silvana. E M8 de novo. Ana, parabéns. Parabéns, Silvana aí. Dá um help aí. Leva ela pra tomar um aguinho. E já dá uma caminhada pra pegar o arzinho, hein? Que hoje tá bafado. É o gigante do 10. É o gigante do 5. Parabéns, Alessandra. Isso daí. Só pra fechar o ano, né? Estamos com 23 minutos e 19 de prova. E mais a galera do 10 aí, que não quer moleza, não. Não tá preparado pro projeto verão, né? Nossa, o livro foca aí. É, a galera quer ficar fininho nessa corrida. Acredite. É isso daí. Sofrimento é pra todo mundo. E lá vem o M8 de novo, galera aí. Uns na esquerda, outros na... Como é que tá, nossa? A Silvana joga no... Na parte posterior, com o pescoço aí, já batendo. Um help aí. Mais um dos 5km fechando a corrida. É isso aí, Fabio. Parabéns. E a galera do 10 gosta de sofrimento. Valeu, pessoal. É isso daí. Só mais cinco. Ela tem uma mãe noel e um saco da mãe noel aqui, ó. As duas aqui tão... Essa já é... É essa. Tiga, ela já tá morrendo muito. É isso aí. Vamos lá, pessoal. E ação, saúde, 10.8 é pole. Isso daí. Vamos lá. E cadê a galera do circo? O que são a maioria? Aí vem mais um... Darkman. Parabéns, meu amigo Carlos. Esse daí. E a M8. Runners participando e fazendo bonito. E mais uma. Colega aí, Aslanda. E Sandra, você tá bem, hein? Treinando, escondido. Aí, ó, ganhando da marmanjada. Parabéns. Mais um. Mais um Argos aí chegando. E o nosso monociclo chegou puxando o seu compadre. Parabéns, DaFast. Obrigado pelo futebol. Obrigado por ter orientado mais um evento em Jaraguá. do Sul e região... Aí, ó, pega pra cá, tá aí no... Na chegada dos cinco quilômetros. Parabéns, parabéns. Esse daí, pessoal. Galera aí, o Adriano Negra, nosso... Nosso ponteirrâneo, praticamente, de neleu, né? Bora na divisa. Bora lá, Adriano. Só mais cinco. E a galera da M8 vieram pra matar... Matar pau aí em número de participantes. Comentando o esporte regional em Jaraguá do Sul. Temos que prestigiar. Ah, é isso daí. E mais uma M8. Amar Elize. Parabéns, é isso daí. E aí vem o meu amigo, os Magrão do Novo Boa Vista. Parabéns. O 5KM, é isso aí. É os Clins Cospi. Fazendo parte de mais esse evento nosso aí. E essa aí já é a figurinha carimbada. Bora lá pro Débora, mais cinco. É isso daí. A foto pelo menos tá registrada. Se vai parar na frente, não tem problema. É isso daí, pessoal. Chega lá, vinte e sete minutos de prova. E o 10 comendo solto. Porque o 5 acabou aqui. É isso daí. Um negócio é se preparar. Projeto Meirão. SPF mais um atleta. E é nós, é nós. É isso daí. E a galera tão comendo... Tão comendo chão. Aí o pessoal aqui. Será que tá na caminhada? Será que tá na corrida? Ou é o ultramaratônico? Não, é cinco quilômetros. Tem caminhada. É cinco quilômetros em família. Parabéns, a mulherada aí, mandando ver. Vai querer, exita, mais... É isso daí. Passa o rap da tarde, né? Veinha assim mesmo. Vinte e seis e quarenta de prova. E vem mais uma turma lá. E vem mais uma turma ali. Deixa eu atrapalhar aí. Cair em eventos de locação. Os caras dominaram Santa Catarina e região. Parece que vão organizar. É o nosso parceiraço. Parabéns aí. Cinco quilômetros. E o dez. Bora que é mais cinco. O topal aí. Ficando rico. Mas promovendo a saúde e qualidade de vida. É uma via de duas mãos, né, meu amigo? E é isso aí. É a nossa mais nova. Mais nova. Tô aí até aí. Parabéns. Cinco quilômetros. É puxada. Deixa eu... Deixa eu... Não, não. 721 anos. Opa. 721 anos ou não é que é mentira? É, né? Vou jogar. Quem... Como é que... Como é que sentiu aí a família? Chegou antes da minha esposa que tem 25 anos? Chegou. Então, parabéns. É isso aí. Exemplo, saúde, qualidade de vida. E aí, mas a galera do dez que não sabe brincar. Esse pessoal não sabe brincar. É sofrer. Esse microfone de vida. E aí, chegando mais uma apreciada, chegando num sprint junto com mais essa galerinha aí que quiser pedalar no 5. E o dez rola solto aí à direita. Mais um atleta do 5. Parabéns, Inês. 5,72. É isso aí. 5,01 do Evandro. Parabéns, Evandro. É, isso aí. Pega a sua medalha e a sua aguinha. E vamos lá recuperar esse fôlego. Que a galera do dez tá no trecho. E aí vem mais dois, compadre. É, isso aí que é bonito. 28,87. 2 do 5,00. Parabéns, meus amigos. Parabéns, se ajudar. A corrida é ser mesmo. É isso aí. Errado, não quero saber. É de leg, é de short. É de sair. É um negócio de correr. É, é, parabéns. Bora lá pro mais dos 5. Aí o nosso querido Mil, Itchaz. Esse aí é da Plante Bunny. Complementaria e padaria. Parabéns, Milão. Sempre junto, contribuindo e participando, incentivando as corridas em Jaraguá do Sul. É, mais um aí chegando. Marcelo, parabéns, Marcelo. É, eu tenho que ir pra mim. Eu tenho que ir pra mim. É, eu tenho que ir pra mim. É, eu tenho que ir pra mim. Sabe que vem que eu quero. Aí, a B do Silo começou a do 10. Tem gente lá na bolsa de aposta aí. E aí, as pessoas chegando com 5 km. A Silo e a Alessandra, tem que ir. É, tá querendo me matar aqui, mas não dá pra torcinha. Não vai, vamos nos fatificar o cara aí. Não, não pode. Tá, não vê o Flamengo. Não pode. Bora, galera do 10. Olha aí. É isso aí, Luiz. Parabéns. Mais uma vitória 5 km. Pra muitos é pouco, mas pra poucos é muito. É isso aí. Mais um do 5 aí. Chegando e movendo. 614, cadê o nome aí, Gil? Nicolas, a Pec. Você é uma tiazinha que a tua mãe perdeu. Ela tá aqui na linha de chegada esperando. É a dona Silvana, a Nicola, a Pec. Chega e diz que não tu vai apanhar. Que a vale tá pronta. A cita tá pronta. Aqui não tem Nutella, né? Filho de corredor é assim mesmo. O pau pega. Bora lá, bora lá. Galera aí, vem vindo. Mamãe Noel. Mamãe Noel. Perdeu um saco de presente. Já distribuiu pra garotão. Parabéns, vai. Pus salve de palmas pra Mamãe Noel. É isso aí, 5 quilômetros. Margarete. Gigante. Gigante. É. E agora já vai botar a mesa da roupa pra entregar um presente. Um serviço. Não espere aí a galera do 5 no Sprint aí. Bora lá, bora lá. Feliz, parabéns. Que bom ver aí o pessoal voltando. É isso aí, o negócio é saúde e qualidade de vida. E o negócio é atravessar. É essa divisa aí. Entre o impossível e o impossível. Parabéns a todos que estão usando a linha de chegada. E aí, irmãos, o pessoal da M8 Runners. Chegando aí no Sprint, pessoal. 31 e 20. É isso aí, meu querido. Pega a sombra da linha aí. Parabéns, superação total. E aí, agora é só 5. Porque quem tinha que ir pro 10 já passou por aqui. Só que não. E aí, Jacinir, parabéns. E aí, amanhã nada chegando, sorrindo. Sobrou a energia de que tá dando um gás lá no 4 milômetro. É isso aí. Parabéns. Mais uma superação. São mais de 200 atletas percorrendo as ruas planas nesse percurso belíssimo do bairro Nereu Ramos. A Itália Amada aqui mandando o B. Recebendo de braços abertos todos os atletas do primeiro movimento da Nereu Ramos. Parabéns a galera que se desafiou no 5. E aí vem mais uma aí, M8 Runners. Vem mais um no 5. Parabéns, Elenice. 12 e 32 e 30. Vamos tomar um vinho hoje aí pra comemorar isso daí. É. Movimento da Nereu, olha aí. Cadê o número? Tá muito fácil de ficar. Anota. Já. Já. Anota. Tá no movimento. Pega o número aqui, por favor. É, Jacinir. É, Jacinir. Não, a nossa querida. Parabéns, Jacinir. É a nossa senhora de sempre. Aqui, minha senhora de vergonha. Olha, eu sei que tá sobrando energia aí. Cada corrida um tênis novo, né? Eu sei que tá aí. O Chopin Maris, que você é Bia, que é a resposta do percurso. Também vem finalizando a cor. Deixa sempre um mundo aqui pra gente melhorando o nosso tempo. E o Quim? É, vamos tomar uma aguinha, o Chopin aí, do nosso parceiro lá da Conceita Chopin. É isso daí. Vamos botar no bolso ali, que o Chopin até se invalendo. Tá na hora que só vamos caminhar. E o meu braço esquerdo ali, que é o ocultor oficial. Oficial faltou voz. Que soltou pra mim. Olha lá, tem mais cinco. Mais cinco na frente aí. E a galera tão brigando. É mais um atleta SPF. Sorriu pra foto, sorriu pra foto, Márcia. Parabéns. Passou a linha, acabou a corrida. É isso daí. Mas o gás devia ter ido pro 10 aí. Devia ter ido pro 10 aí. Mais uma M8. E o casal decupado e decumadre. Pra não dar briga. É, se não vem de mão pegada, o pau vai pegar. É isso daí. Reunião acima de tudo. E agora vem o nosso integrante do Mil Milhas, Jonas. Vamos aí, vamos aplaudir mais um colega aí. Jonas, nos cinco quilômetros. Superação boa, Jonas. É isso daí. Não importa se o Jelinho grita. O negócio é correr, né? Bora lá, galerinha da caminhada. Não tinha caminhada ou... Tinha caminhada, né? É, olha aí, ó. Galerinha, só olhar pro número ali. Acima de 700. 700 anos de idade. Aí tá por uma caminhada. Na verdade é 7.2 ou 72.2. É aí, ó. Vem de família. É avó, mãe, filho de motoca. Parabéns, Claceli. Parabéns, Ana Mercedes. Exemplo de saúde e qualidade de vida. Tamo junto. A Ana é velha de família. É sogra, é dona. É vizinha. É gente, é fofocada. Tem de tudo aqui. Chegou, já pode parar pra pegar a medalha. Saiu na foto, deu pra bola. Parabéns, Jorge. 36 e 57. É isso daí, 10 quilômetros nesse clima abafadíssimo. Mais um percurso totalmente plano, embarizado. Resultado extraoficial, pessoal. Resultado extraoficial, já está sendo utilizado no site da KM Eventos Esportivos. KM.ESP.BR. Entra lá. Que o resultado extraoficial. Já está saindo aí. Mais uma no 5 quilômetros. Olha aí no início. Esse nome é conhecido. Aí, Alessandra, parabéns. Pega a medalhinha. E já veio o segundo no 10. E aí, vem se aproximando o segundo do 10 KM. M8 Runners. 38 minutos e 17. Valeu, Pogumor. Parabéns. Segundo colocado em geral. 10 quilômetros. Academia M8. Pega uma aguinha. Evita sentar. Joga uma aguinha na cabeça. Pra poder recuperar a energia. É isso daí. E aí, vem mais um no 5 quilômetros. É o Karina. É isso daí. Superação. Já tem chance. Já dá 10 mais, meu filho. E aí, o terceiro colocado no 10 é o nosso amigo Castilho Parabéns Gigante. 38 minutos e 51. Terceiro colocado em geral. Essa senhora, ué, figurinha das antigas 10 KM. Tá voando essa mulher. Tem o que treinar pra ganhar dessa mulher. Pessoal, o que já chegou, pega a sua medalha. E vão deixando um espaço pra todos que estiveram passando. Vão acabar se batendo aí. Inclusive no nosso fotógrafo oficial. Foco Radical. Foco Radical. A galera que gosta de sorvete aí, ó. no parquinho. Tem gente vendendo ali. Tem um carrinho vendendo sorvete. E aí, o local representado no nosso Brasil é o Exa. Né, Lucão? Parabéns, Lucão. Cara que ainda acredita na nossa bandeira, como muitos milhões de brasileiros. Dia triste pra nós. Perdendo na Croácia. Mas vida que segue. M8. Runners no sprint. É mais um do 10 KM. 40 minutos. Parabéns, parabéns, Lucca. E aí, a disputa foi grande. É. Esse pessoal, o Eduardo, aí, ó. Puxando o cara aí. Puxando o cara aí.